Oi rapaziada, bom dia, bom dia, estamos aqui na saída de Curitiba, acho que é Miringui, Miringuido O Adriel deve conhecer esse posto aqui, da Rodo Rei de posto Tio Zico 2 Tio Zico 2 Estamos aqui botando um GNV aqui na Sabex, agora vamos tomar um café reforçado A entrega, graças a Deus, foi feita com sucesso, conseguimos chegar no horáriozinho Agora descer para o litoral, estou com o meu tio aqui, o tio da minha esposa, meu chapa E no bobel a gente vai parar para Itapema, para ver o mar ali, em Balneário Camboriú para almoçar ali E vamos curtir, já estou dando um dia como feito já Camulhão, vejo o que eu faço Tá certo? Abração para vocês aí Tudo de bom, bom trabalho para vocês aí, muito obrigado Aí ó, posto Tio Zico 2